Odeio segunda, não gosto de terça Melhoro na quarta, sorrio na quinta Gargalho na sexta e sorro na mesa E começo a dançar E só vou parar Quando a polícia chegar Acabou a cerveja, alguém foi comprar Aumenta o volume e ainda tem gelo O uísque barato saiu do controle E não vamos voltar E só vamos parar Quando a polícia chegar E só vamos parar Quando a polícia chegar